Na noite desta quinta-feira, 19 de julho, ocorreu o lançamento da Bela Festa 2018, festa que ocorre de 6 a 9 de dezembro em Fagundes Varela, evento que reuniu convidados, autoridades e toda a comissão da festa lançou oficialmente o evento no Auditório Municipal de Fagundes Varela. Na cerimônia foram apresentadas a estrutura da festa, o traje oficial das Soberanas, também o traje dos Piccoli Italianetti e o início da venda de espaços para o evento. Também foram anunciadas as atrações, os shows que estarão no evento. A reportagem da Rádio Estúdio conversou com a prefeita municipal de Fagundes Varela, Cláudia Moreschi Tomé, e falou sobre o que representa esta noite de lançamento e também falou um pouco da expectativa para a Bela Festa de 2018. Hoje estamos dando início à grande festa tão esperada pela nossa população de Fagundes Varela e regional. É a marca de um trabalho feito com muito carinho, organizado por uma comissão de voluntários que muitos se dedicam para proporcionar à nossa comunidade uma festa que é a cara do povo fagundense, com muita alegria, diversão, hospitalidade e com esse ano com um slogan muito especial de unir todas as gerações. A nossa Bela Festa já vem com a característica de ser uma festa de família e esse slogan deste ano traduz a expectativa que nós temos da nossa festa de 2018. A gente quer trazer toda a família para compartilhar conosco dessa linda festa. Prefeita, dá para dizer quando que começou o trabalho para essa Bela Festa 2018? Nós iniciamos o nosso trabalho ainda no início deste ano, formando então a comissão organizadora e já trabalhando a escolha das soberanas, principalmente pela comissão de relações públicas, comissão de infraestrutura. Então é desde o início do ano que nós estamos já com os afazeres que envolvem toda a organização de uma festa que é o porte da nossa Bela Festa. É interessante a participação de toda a comunidade, de toda a comissão, né? São várias pessoas que participam, né? Sim, nós temos dentro da própria comissão organizadora, nós temos representantes de todos os segmentos da nossa comunidade, desde a indústria, comércio, prestadores de serviço, agropecuária, câmara de vereadores e servidores públicos, comunidade em geral, que todos trabalham juntos, né, com ideias bem diferentes e se complementando, né, para fazer da nossa festa o sucesso que sempre foi. Perfeita, parabéns pelo lançamento, com certeza será um sucesso e eu quero que você faça o convite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, que venha participar da Bela Festa em 2018. Desde já, então, a gente estende o convite, né, para toda a nossa região. Estaremos com uma programação bem diversificada e, neste ano, com a inovação de trazer um circo, né, de nível nacional, para que traduza a cultura circense para o nosso povo facundense, o nosso povo da região, que também, né, o circo é um espetáculo cultural que agrada a toda a família. Então, é um marco importante para, ali, formalizar o nosso slogan, né, de trazer toda a família para a nossa festa. A reportagem também conversou com Eder Pellegrini, o presidente da Bela Festa 2018, e também falou sobre o que representa esta noite e a expectativa para a Bela Festa 2018. Esta noite de lançamento da Bela Festa é uma etapa muito importante porque foi lançado aqui o mapa oficial, a abertura da venda dos espaços, o jingle oficial, foi lançado oficialmente os trajes também aqui de toda a nossa corte, dos picos italianetes, lançamos aqui oficialmente também a programação, mesmo que faltam muitas atrações ainda para confirmar toda a programação, mas uma boa parte já foi apresentada aqui, que muitas pessoas estavam curiosas para saber, né. Então, acho que, assim, é um momento muito importante e necessário para o sucesso da festa. Eder, conta para a gente quando começou este trabalho, como você foi escolhido para estar à frente desta festa neste ano? Você sabe que algumas vezes, se você quer que alguém faça alguma coisa, peça para quem está bastante ocupado. Então, eu acho que não tinha tempo disponível, mas a gente tem que encontrar um tempo, né. É uma boa causa, é uma oportunidade de estar aprendendo muito, né, embora já fiz parte de outras comissões nas edições passadas, 2012, 2015, então já tinha conhecimento também da comissão, da estrutura, do trabalho, né. Mas, realmente, tenho muitas ocupações na minha pasta, da secretaria, mas aceitei o desafio, né. Então, estou aí enfrentando e estou procurando fazer o melhor que eu posso e, com certeza, com uma ótima equipe, trabalhando para a Bela Festa, vai ser um sucesso, tenho certeza. Falando em equipe, ela envolve praticamente toda a comunidade, todos os setores da comunidade também, né. Tem representantes de todos os segmentos, né, e tem dentro da comissão, você percebeu que temos subcomissões, né. Então, cada subcomissão é responsável por um assunto, por um departamento, né. Então, cada departamento faz o seu trabalho, né, é responsável. Então, tem autonomia para buscar, para pesquisar e, depois, traz para a diretoria para ser avaliado e para ser aprovado. Então, a comissão é muito boa, o pessoal se dedica bastante, são pessoas trabalhadoras, realmente, que estão auxiliando. Então, não temos dúvida que vai dar tudo certo. Como é que foi a escolha das atrações? Tem atrações para toda a família aí que vão estar na festa, né. Com certeza. As atrações foram sugeridas pela comunidade, foram sugeridas pelos membros da comissão. Algumas a gente buscou, trouxe para a comissão também avaliar, dar a sua aprovação. E tem algumas que estão ainda sendo avaliadas, né, então, por toda a comissão, pela diretoria. Então, a gente busca atrações que agradem a todos os públicos. A nossa festa é uma festa que vai agradar a toda a família. Então, essa é a nossa característica, um detalhe muito importante. Todos os shows têm acesso totalmente gratuito. Hoje também, Eder, foi lançada a questão de planos para o pessoal que quiser participar, as empresas queiram participar também e podem entrar em contato a partir de agora também com vocês, né? Isso mesmo. A festa precisa também dessa contrapartida. Então, a gente faz uma parceria com as empresas, né, a gente busca o patrocínio e tem um ótimo plano de mídia que vai dar contrapartida para as empresas também. Vamos divulgar as empresas, as empresas vão nos auxiliar com patrocínios. Então, isso é uma parceria que vem dando certo em todas as edições passadas e nesta, com certeza, vai dar certo também. Quanto aos expositores, a grande maioria será aqui de Fagundes, mas haverão pessoas de fora também, né? Tem. Fagundes Larela tem uma participação bem importante na nossa feira, na ocupação dos espaços. E assim, ó, tem uma procura muito grande de expositores de outros municípios. Diariamente eu recebo muitas ligações, né? Vou guardando contato, repassando para o departamento responsável. Eu acredito, assim, que em pouco tempo nós vamos esgotar os espaços, vão estar todos ocupados e a Bela Festa vai estar lotada. Héder, parabéns por estar à frente da festa, pelo lançamento, que foi um sucesso. E nem preciso desejar que seja um sucesso, porque a festa já é um sucesso. Mas eu quero que tu faça o convite, para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, que venha para a Bela Festa em dezembro. Com certeza. De 6 a 9 de dezembro, então, participem da Bela Festa 2018, que terá muitas atrações, vai agradar com certeza, e entrada gratuita para todos os shows em todos os dias. De 6 a 9, então, participem. Bela Festa 2018. Muito obrigado. Também conversamos com a rainha da Bela Festa 2018, Paola Roncato de Carli, que também comentou sobre o que representa o lançamento e a expectativa para a Bela Festa 2018. Bom, o que marca essa noite, eu acredito que é a ideia de unir as gerações, marca muito. A Bela Festa já tem um histórico de fazer a festa para a família e nós estamos mantendo isso e fortalecendo. Então, o nosso trabalho vai ser muito valorizado. Com certeza, nós vamos fazer uma união de gerações. Paola, quando que começou o trabalho? E você foi eleita rainha, na verdade, teve uma escolha, né? Como é que surgiu a ideia de, ah, não, eu quero ser a rainha da Bela Festa? Então, eu nasci praticamente em Fagundes, moro aqui desde pequena e eu sempre admirei muito as antigas soberanas e acompanhei as Bela Festa que aconteceram, as outras edições e essa vontade sempre esteve dentro de mim. Mas, no momento em que eu decidi participar, eu ainda estava relutante em função dos meus compromissos particulares, estudo, trabalho, mas eu decidi que isso era importante para mim, é importante para mim e que eu iria participar sim porque eu gostaria. Eu fui, me entreguei de corpo e alma e aqui estou. Legal. E me diz uma coisa, Paola, quando começou o trabalho em si da festa mesmo, depois que você foi, foi logo que você foi eleita, já começou o trabalho? Sim, logo em seguida, a eleição, nós começamos os trabalhos, as reuniões e as visitas às capelas da comunidade, da comunidade Fagundense. Então, atualmente, a gente está ainda fazendo um trabalho dentro do município, mas logo estaremos divulgando fora do nosso município, na região toda. Nosso próximo evento será a Feste Pizza, em Serafina Correia, neste próximo sábado. Então, nós já estamos começando muito forte a divulgação para o lado regional. Você tem também toda uma corte que te acompanha, né? São várias. Quais são quantas meninas que trabalham com você? São cinco meninas e mais os dois piccolas italianetes. Então, são duas embaixatrizes, a Angela Boschetti e a Erika Testa, e as duas princesas, que são Maria Carolina Sirena e Veridiana Giacchini. Juntamente comigo, Paola Francato de Carley. Paola, o que dá para falar? Hoje foi apresentada também as atrações que terão na festa. São atrações para toda a família, né? Sim, sim. O nosso principal objetivo era este, então, unir as gerações, trazer dos pais, avós, vizinhos, todos, para que todos ficassem contentes com uma atração em si, que será o nosso foco principal, a nossa atração principal, é o Circo Stankovic. Então, se fará seis apresentações ao longo da nossa festa, e são duas apresentações por dia, que acontecerá na sexta, no sábado e no domingo. Então, a festa acontecerá dos dias 6 a 9 de dezembro, e eu deixo o meu convite aqui para todos os ouvintes, e a você também. Por favor, esteja, estarei esperando por vocês. A Bela Festa ocorre de 6 a 9 de dezembro, em Fagundes Varela. Entre várias atrações, a maior delas, com certeza, é o Circo Stankovic, que terá várias apresentações durante as noites. O circo, que é respeitadíssimo a nível nacional, estará se apresentando em Fagundes Varela, durante a festa. Direto do Auditório Municipal de Fagundes Varela, no lançamento da Bela Festa 2018, Didio Lusato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV. A Bela Festa 2018,